Muito boa tarde, estamos chegando com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda hoje. Sexta-feira, 6 de abril e sexta-feira de feriadão. Claro que para os católicos, para os cristãos, é uma data muito importante, né? Sexta-feira santa ou sexta-feira da paixão. E domingo, teremos aí o nosso domingo de Páscoa. Então, aqui no nosso Você Bonita, você vai curtir tudo que esta sexta-feira santa pede. Aliás, a nossa culinária de hoje está uma delícia. Mas antes, vou contar para vocês tudo o que vai rolar por aqui. A gente vai mostrar, já já no segundo bloco, uma história muito bacana de uma depiladora brasileira que mora nos Estados Unidos há mais ou menos uns 30 anos. E ela levou toda a técnica de depilação, toda a técnica de beleza aqui dos brasileiros para fora. E hoje ela tem um livro muito legal. Ela vai contar um pouco dessa história e ainda vai mostrar como deve ser feita uma depilação perfeita. Para que você não tenha depois aquelas brotoejas na pele. Para que a pele não fique com pelos encravados, não fique avermelhada. E fique uma pele mais bonita e mais delicada. Todos os segredos da depilação, já já no segundo bloco. Ah, sabe o que vai ter também? Vamos mostrar aqui como um treino em circuito pode ajudar no emagrecimento. Tem muita gente procurando aí uma atividade física que acabe melhorando a condição muscular e também possa queimar calorias. Então a gente vai aprender hoje tudo sobre o treino de circuito. Ele vai misturar aí exercícios diferentes, mas que numa ordem correta podem trazer resultados ainda melhores. Então se você quer conhecer, está procurando uma atividade física, quer emagrecer ou mesmo manter o peso. E claro, manter a saúde, porque a gente sabe que exercício é absolutamente tudo que a gente deve fazer em qualquer fase da vida. Não perca, já já a gente vai contar tudo isso para vocês. Mas vamos abrir o nosso Você Bonita dessa cesta com uma receita deliciosa. A gente vai preparar aqui ao vivo um bacalhau incrível, light. Fomos atrás de um bacalhau light, um bacalhau saudável, lindo. Olha isso. Está dando água na boca agora na hora do almoço, tá, né? Pois é. Mas antes de mostrar como a gente vai preparar esse bacalhau, os segredos do nosso chefe de hoje, a gente vai mostrar como escolher o bacalhau e todos os ingredientes desse prato maravilhoso. Eu fui ao Mercadão com o nosso chefe e a gente vai mostrar tudo para vocês. Hoje estamos em um endereço bem conhecido dos paulistanos e turistas que visitam a cidade de São Paulo. Estamos no Mercadão. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai te ensinar a escolher um bacalhau de verdade. A maneira correta de preparar o bacalhau, você vai ver aí no estúdio. Que tal deixar a Páscoa ainda mais saborosa? Quem vai contar tudo isso para a gente hoje é o nosso convidado, o chefe Kaiser. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Que agradeço. E eu achei ótima a escolha de virmos juntos aqui ao Mercadão, porque eu acho que o mais difícil na hora de preparar o bacalhau não é o momento só da receita, é o que antecede a receita. Com certeza. É a escolha, né? E aqui no Mercadão o bacana é o quê? Que você vai achar tudo fresco, de várias formas, desde o mais barato ao mais caro, aquilo que cabe no bolso, aquele dia de fazer. Então é muito bacana, você vai achar diversas opções. A gente vai escolher aquele que vai combinar melhor com a nossa receita. Exatamente. Então, vem com a gente, vamos dar uma passeada para achar barracas? Vamos lá. Bom, chegamos aqui e pelo que eu estava conversando com o Kaiser, ele me falou que aqui a gente vai ter várias opções, é mais ou menos isso, né? Exatamente, várias opções, vários tipos de corte, desde o bacalhau inteiro. É o que eu falei, nós vamos antecipar, podemos antecipar alguns processos para a dona de casa, não precisar pegar o bacalhau, que ela já vai chegar, vai escolher do jeito que ela quiser, a grossura do bacalhau que ela quiser. Uma coisa que me perguntam muito nos restaurantes é o quê? O bacalhau é o peixe? Não, o bacalhau é o tipo de cura. Tá, é a maneira como ele se apresenta. É a maneira como ele é feito. É como aqui no Brasil, a nossa carne seca. Ele é conservado no sal, então ele não precisa de refrigeração desse jeito. Para que a gente vai usar no nosso estúdio? Que tipo pode ser? Eu gosto muito de usar o gado de morrua. Mas tanto o macrocéfalo quanto o morrua, você pode usar sem problema nenhum. Não, não é só um pouquinho mais amarelinho, outro mais branquinho, mas são dois bacalhauis de primeira categoria. Aí a gente tem já aqui o lombo do bacalhau separado. Isso. Esse aqui é o lombo do bacalhau salgado. Tá. Esse para ser feito, nós vamos deixar de salga, trocando a água de uma em uma hora dentro da geladeira. Tá, durante quanto tempo? Pelo menos 24 horas, para chegar no ponto de sal. Perfeito. Esse daqui, se nós pegarmos, nós temos que cortar, fazer o lombo. Esse pedacinho aqui, seria esse miolo aqui, o lombo. O que a gente acha bacana também, é que a gente já viu várias vezes pratos de bacalhau, mas sempre muito gordurosos. Então a nossa opção hoje, por isso que a gente convidou, é além de dar a dica do bacalhau, preparar aí no estúdio um bacalhau light. Exatamente. O mercado agora traz para a gente um bacalhau já dessalgado, é isso? Para facilitar, eu uso nos restaurantes, eu acho muito bacana, o bacalhau congelado. É o mesmo bacalhau, só que a vantagem é o quê? Nós não temos risco de errar o ponto de sal. Você já deve ter comido o bacalhau um pouco mais salgado, um pouco menos. Isso acontece. Tem que esperar descongelar para começar a receita, né? Sempre descongelar. Nunca descongelar o bacalhau debaixo da água. Nunca descongelar nada debaixo da água. Não é legal. Quando a gente vai pesquisar o preço, os preços fazem assim, tem que procurar mesmo. Você tem alguma dica para a gente escolher e ainda economizar? Tenho. Nós vamos fazer com longo, mas se você quiser fazer, você pode achar como a gente achar aqui no Mercadão, em tiras, até o mesmo desfiado, que é o mesmo processo. Nós vamos fazer um bacalhau light ao forno, com uma quantidade pequena de óleo. Olha que legal. A gente pode usar um azeitezinho. Tem que usar. Vamos tentar usar o extra virgem, que faz melhor para o nosso organismo. É calórico, mas é saudável. Vamos então para as próximas barracas? Vem com a gente. Agora a gente vai escolher outros ingredientes do nosso bacalhau. E para essa receita a gente vai precisar então dos três pimentões. Vamos trabalhar com os três pimentões. O verde, o amarelo e o pimentão vermelho. Então o bacana é o quê? Pegar um pimentão sempre com a casca lisinha. O tamanho não importa muito, mas para cortar e ficar mais bonito um pimentão um pouco menor. Nós vamos o quê? Tirar a semente, tentar manter ele inteiro e cortar ele em rodelas. Quantos que a gente vai precisar para a receita? Nós vamos pegar pelo menos uns três pimentões de cada cor. A cebola. Você sugeriu cebola roxa? Eu gosto muito da cebola roxa porque ela é delicada. Eu também gosto. É uma cebola com um sabor diferenciado. Tem algum modo para deixar essa cebola roxa menos ácida, menos forte? Toda a cebola dá para fazer isso. Você deixar ela um pouquinho na água. Na água, não é como nada? Só na água? Só na água. Ela já vai tirar aquele forte da cebola. Bacalhau sem batata. Vou pegar um saco. Não é bacalhau, né? Como é que a gente escolhe a batata? Batata. Sem aqueles olhinhos, que sempre tem aquelas batatas machucadas com o olhinho. É isso aqui, ó. Você tem que tentar. Por quê? Porque você vai perder esse pedacinho aqui da... Da batata. Da batata. Sempre com a casca lisa. Vamos pegar umas batatas muito grandes que não vai ficar bonito no prato. Porque nós queremos deixar a batata inteira. Como nós vamos fazer batata ao muro, ela é feita com a casca. Nós vamos lavar essa batata muito bem e vamos usar com a casca. A gente vai colocar o quê? Salsinha? Salsa e cebolinha. A gente tem que ter o frescor da salsa e cebolinha. A cebolinha tem algum segredo na hora de comprar? Cebolinha, porque quando ela tá ficando velha, ela tá murcha e mole. Ah, ela cai. Então aqui só tem umas duas, né? Aqui não estão nem velhas. Elas só estão quebradinhas, mas estão muito bonitas. A cebolinha a gente usa inteira? Não. Depende do prato. Nós vamos usar daqui pra cima. Pra cima, sempre. Encerramos nossas compras, chefe. Encerramos nossas compras. Então agora a gente vai passar no carro. Ah, não. Não encerramos, não. Não encerramos, não. E o alho? Ah, precisa de alho também. Bacalhau sem alho não é bacalhau. Não é bacalhau. Então vamos pegar duas cabecinhas. De alho. Só duas, já é suficiente, né? Duas, já é suficiente. Tá bom. Eu só posso dizer o seguinte, que a gente vai passar tudo isso no cacho e agora todo mundo vai aprender essa receita maravilhosa com a gente aí no estúdio. Agora nós vamos pra melhor parte. Não é isso? Depois eu vou comer tudo, né? Com certeza. Então tá bom. Agora a gente vai fechar tudo aí no estúdio. Muito bom, né? Muito bom aprender. Às vezes a gente vai escolher aí alguns ingredientes pra uma receita e justamente a parte mais difícil.